Levar a mensagem de esperança requer muita disposição. E isso é o que não falta para os membros de pequenos grupos do sul do estado do Piauí. Eles enfrentam longas distâncias e superam os próprios limites para alcançar pessoas em locais de difícil acesso. Bem ao nascer do sol, a luta começa no sertão piauiense. Busca-se a Deus na primeira hora do dia, arruma uma coisa aqui e outra ali e vai para o trabalho. E assim são todos os dias. Mas quando se tem uma missão a cumprir, tudo fica diferente. É aqui no povoado São Miguel, no município de Júlio Borges, na região sul do estado do Piauí, é que contamos a história de esforço e dedicação da Bianca. Ela é casada, tem uma filha de seis anos e trabalha fora de casa. A sua rotina seria a de uma mulher comum, mas isso mudou há alguns meses. E aquela estrada liga a sua vida ao seu ministério. Minha ideia de liderar o pequeno grupo em Júlio Borges foi porque a irmã Jonaína sempre vinha aos sábados, ela se esforçava para estar aqui na igreja aos sábados. E eu senti o desejo de ajudar ela, tendo um pequeno grupo lá na casa dela. Mesmo depois de um dia intenso de trabalho, todas as terças-feiras, Bianca percorre quase 30 quilômetros numa estrada de chão para liderar o pequeno grupo Movidos pelo Espírito Santo em Júlio Borges. A questão da insegurança é o que dificulta mais a nossa ida até lá. Mas o desejo, a vontade de servir a Deus, de estar lá adorando, ela é imensa. A vida em comunidade renovou no coração de Janaína o amor pela missão. O SPG tem me inspirado a cada dia mais voltar aos pés de Cristo. E aí estou disposta a lutar para um dia a gente ver uma igreja funcionando ali em Júlio Borges. E por falar em disposição, a cerca de 85 quilômetros de Júlio Borges nós encontramos o seu João Alexandre. Ele é líder do pequeno grupo Entre Amigos no município de Avelino Lopes. Há 15 anos ele perdeu a visão devido ao glaucoma, mas isto não o desmotivou, ao contrário. Ele voltou a estudar, visita amigos oferecendo estudos bíblicos e ajuda a conduzir um pequeno grupo no povoado vizinho. Nunca fiquei triste, nunca me questionei com Deus por que isso, por que aquilo, porque Deus sabe o que é o melhor. E se é o melhor, eu viver assim, falando de Cristo, e assim seja. A estrada que dá acesso ao povoado é precária e as casas são distantes umas das outras. Lá também falta energia elétrica. Mas graças às amizades construídas pelo pequeno grupo, isso não só foi resolvido, como se tornou uma ponte de esperança. Eu era o tipo de uma pessoa que eu não conhecia Jesus, sabe? Mas através do pequeno grupo, me batizei com a minha esposa. Neste dia foi uma festa. Foi realizado quatro batismos aqui. O pequeno grupo entre amigos se multiplicou e criou o grupo Estrela do Monte. Eles se reúnem toda semana aqui, na tenda Maranata. O desafio deles agora é transformar este lugar na igreja do povoado. Vivendo em comunidade dentro dos pequenos grupos, nos tornamos mais fortes. Por isso que eu estou nesse projeto e acredito que ele, sendo bem trabalhado, Jesus pode, através do Espírito Santo, alcançar muitas pessoas para que essa igreja esteja preparada para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ser feliz pela eternidade. Olha só, Leite, a gente começou o programa hoje falando sobre trabalho missionário e vai terminar também mostrando a atuação adventista em projetos comunitários. Os jovens do IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense, foram para o Uruguai. Sem dominar a língua do país vizinho, eles falaram do amor de Deus através da linguagem universal, o amor. No Uruguai, as construções europeias contrastam com a correria da vida moderna. Mas a arquitetura não é a única herança deixada pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Quem vive aqui se preocupa com o individualismo que avança rapidamente em todas as direções. E para quem vem de fora, o turismo gira em torno de símbolos que mantêm viva a memória de um país livre, um conceito marcado por leis instituídas nos últimos cinco anos. Aqui no Congresso Legislativo, foram promulgadas leis como a legalização do aborto, da prostituição, aprovação da comercialização da maconha para uso pessoal e o estabelecimento do Estado laico. Em todo o país, é proibido falar sobre Deus ou qualquer outra divindade em locais públicos. E já que não se pode falar, a solução é viver o cristianismo na prática. A forma mais eficaz de testemunhar do amor de Jesus e compartilhar princípios bíblicos. Para este pastor de escola, o impacto destas mudanças já pode ser identificado nas novas gerações. Como educador, não é fácil dar aulas. Temos que utilizar diferentes métodos para captar a atenção. Primeiro, chegar à razão, argumentos lógicos para poder raciocinar com os jovens acerca da presença e a existência de Deus e o seu plano de salvação. Nestas férias, o reforço veio de longe. Os alunos do Instituto Adventista Paranaense viajaram mais de 1.600 quilômetros para unir forças com outros jovens na pregação do Evangelho. Por aqui, nada de evangelismos públicos ou estudos bíblicos daqueles oferecidos de porta em porta. Com habilidade, força de vontade e pinceladas firmes, os jovens deixaram uma marca de amor ao próximo. E esta mensagem chama a atenção de quem consegue ler nas entrelinhas. Este educador conta que não está acostumado a ver jovens a se engajarem em projetos voluntários. Onde já se viu limpar escolas de graça? A solidariedade não é forte, quase não existe. Então, esta é uma demonstração que tudo se pode. É uma demonstração de que existe algo maior do que a remuneração. É um pouco além. Uma remuneração espiritual que muitas vezes é deixada de lado. Ser relevante não é apenas fazer o que se sabe, mas estar disposto a realizar o que é preciso ser feito. Este missionário trancou os estudos para viver um ano no Uruguai. Atuando como professor, Lucas compreende que os desafios de um ensino laico é, na verdade, uma oportunidade de viver o cristianismo em sua essência. O que fala mais alto para um jovem hoje não é a Bíblia em si. É o testemunho do que esse livro faz com a pessoa. O que a religião é para mim. Eu ia perguntar para você muito bem. Na teoria é muito bonito. E na prática, Lucas, como é que funcionou para você? E esse é o testemunho que fala mais alto para eles. Em um contexto como esse, não é de se admirar que ações públicas chamem a atenção da população. Que, apesar de viver em um estado laico, aceita de bom grado iniciativas que reforcem valores perdidos. A escola cristã de férias reuniu dezenas de crianças, algumas acompanhadas de perto pelos pais. Este casal, por exemplo, trouxe o filho todos os dias para realizar as atividades. A mãe acredita que é importante aprender mais sobre Jesus. Um domingo que viemos à feira, nos entregaram um folheto. Por isso me pareceu importante, uma novidade. Por isso o trouxemos. E como ele gostou, esse é o terceiro dia. E quando pergunta a respeito da lei que impede o ensino da Bíblia nas escolas, o pai desabafa. Isto está mal porque um país democrático, onde há variedades, teria que ser mais aberto à decisão de cada pessoa. Se estamos em um país democrático, tinha que ser livre para decisões. Como decidir se queremos ou não ouvir a palavra de Deus na escola? É bom decidir a Deus em nosso ponto de vista, porque ensina as crianças e jovens sobre valores e bons hábitos, né? Sem saber, essa família tem a mesma preocupação do voluntário adventista. Que outras oportunidades estas crianças terão de serem estimuladas a pautarem suas escolhas na Bíblia? Quem sabe este seja o maior desafio do missionário. servir e seguir adiante, com a certeza de que ele mesmo não fez quase nada para mudar a realidade que vivenciou. O amor, o carinho que essas crianças nos deram foi muito grande. E eu espero que o carinho que a gente tenha dado para elas também tenha sido maior ainda, para que elas possam levar isso para a vida e que um dia quando elas olhem um bilhetinho com Eu Sou Caleb elas possam ver e falar, cara, quem era esse pessoal? Quem era esse povo que foi na minha escola, que fez a diferença na minha escola, que me levou para a praça, que me mostrou sobre Jesus? Que eu quero saber mais sobre esse Jesus. E acho que esse é o peso maior. Eu estou indo, mas eu plantei e agora Deus vai cuidar para que elas possam lembrar disso. Muito bom. O programa está no fim, mas a gente quer convidar você para visitar o nosso blog novotempo.com.br E pode também entrar nas nossas redes sociais facebook.com.br arroba ntjornalismo e arroba ntjornalismo no Instagram e interagir lá com a gente. Tem ainda os sites dos nossos parceiros noticias.adventistas.org revistadventista.com.br e news.adventist.org Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.